Entre pessoas privadas de liberdade no Pará, há novos calouros das instituições de ensino superior no Estado. Eles conquistaram a vaga por causa de bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. E não foi com qualquer nota, não. Teve calouro, que tirou nota 900. Mesmo em tantas dificuldades que enfrentamos no dia a dia dentro do Cássaro, mesmo assim, com muito empenho e muita dedicação, nós temos conseguido dar resultados. Mostra que o investimento é importantíssimo na área da educação, dentro do Cássaro. 223 detentos do sistema penitenciário do Pará foram aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade. A educação é ferramenta para a ressocialização e um dos pilares do sistema penitenciário do Estado. O número mostra um crescimento de 70% em relação à edição anterior, quando 130 foram aprovados. Com base em critérios utilizados pelo Ministério da Educação, a iniciativa permite o acesso ao ensino superior, por meio de programas como Sisu, ProUni e Fies. A educação é transformadora, então nós estamos aqui nessa luta e sempre buscando oportunidades. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária registrou a aprovação de dois dos internos em cursos na Universidade Federal do Pará e na Universidade Federal Rural da Amazônia. Nós vamos matricular esse PPL, nós vamos pedir uma autorização judicial para que ele possa cursar a Faculdade Federal do Pará.